Ah, esse é o coiote dos fuxos, tá? Espírita, vida Pira, é safado! Só queria o meu dinheiro Pira, pira, é safado! Só queria o meu dinheiro Eu dei o troco nela e gastei tudo no puteiro Eu dei o troco nela e gastei tudo no puteiro Oi, pira, é safado! Só queria o meu dinheiro Pira, pira, é safado! Só queria o meu dinheiro Eu dei o troco nela e gastei tudo no puteiro Eu dei o troco nela e gastei tudo no puteiro Eu tava duro, pobre, louco, louco pra fazer o dinheiro Mas eu fiz o vale e gastei tudo no puteiro Mas eu fiz o vale e gastei, gastei, gastei Oi, gastei tudo no puteiro Oito puteiro Turupobre louco Louco pra fazer o dinheiro Mas se eu fazer o baixo Torro tudo do puteiro Torro tudo do puteiro Torro tudo do puteiro Daquele jeitão